olá todos do canal do afro são paulo sejam todos bem vindos no canal quem não é inscrito se inscreve em nosso canal pessoal hoje estou aqui com esse maravilhoso exótico bubo filo macoyano né o bubo filo muito lindo bem exótico né peguei aqui na mão pra vocês verem está sendo cultivado pessoal em vaso plástico com mix de musgo e casca de arroz carburizada local com boa claridade boa ventilação regras diárias sem encharcar pessoal pra vocês verem muito florífero na arte seca outra acha que passa saindo então pra vocês estarem vendo né então pra quem queira cultivar esse bubo filo essa é a forma de cultivo tudo bem é muito difícil pessoal de ver ele em coleção uma planta também bem carinha pessoal não é barato uma planta dessa né porém é difícil de estar vendo nas coleções mas estou filmando pra vocês fazendo um vídeo né pra vocês tarem adquirindo conhecimento dessa planta quem não conhece a espécie e quem tem né forma de cultivo né como todos bubo filo é bem fácil cultivo não é difícil né apenas um bom substrato não deixar faltar umidade pra ele é o excelente pessoal e adubação faça do tubação foliar semanalmente tá bom então fiquem pra vocês a dica de hoje desse bubo filo maconiano e bom cultivo a vocês e até o próximo vídeo